50ml de óleo, 100ml de água e 100ml de leite Levar para ferver 300g de polvilho azedo 1 colher rasa de açúcar e sal a gosto É só misturar Descaldar com o que levou para ferver Misturar, misturar e emaçar 2 ovos e olha a cor que está ficando nessa massa Ficou meio molho, mas um pouquinho de polvilho Ah, o açúcar é para não deixar o biscoito espirrar na hora de fritar No miguinho, olha como ficou isso aí Agora é só enrolar Bora, vem comigo No óleo bem frio Você começa a colocar os biscoitos e vamos fritar, miguinho Você está doido Tudo na panela, é só esperar Começou, hein Vai ficar melhor de bom Vem comigo Repara que ele vai virando sozinho, sozinho E olha como é que está ficando bonito Nu, eu acho que eu errei a mão nesses aqui, hein Misericórdia Já está no ponto de retirar Bora A mexidinha aqui só para te aguar Só quero saber quem vai querer o biscoito do amiguinho He, he, he Espia isso aí, amiguinho Para lembrar dos tempos de roça Cafézinho no copo americano Biscoitinho quentinho, quentinho Crec, crec Hummm Golinho de café Oh, saudade Quem tem amor tem saudade Nu, está melhor de bom Só estava eu e a esposa Então reservei metade da massa Dá uma ajeitada e levar no forno agora Bora enrolar Nu, isso aí está melhor de bom Está quente, hein Novamente café no copinho americano Ih, cê está doido O que é isso, amiguinho Um guti-guti Um abraço Fica com Deus Isso aqui está, que está, amiguinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau